Certo dia ele esteve aqui E como o simples homem padeceu Como o cordeiro foi sacrificado Se esvaziou da glória sendo Deus Mas um dia ele voltará E o seu povo reconhecerá Assentado em um cavalo branco Sobre o monte ele descerá Todo olho o verá Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Jesus é o Senhor Todo olho o verá Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Jesus é o Senhor O Nazareno Sobre o monte pisará O Nazareno A Israel vem libertar O Nazareno Com a igreja vencerá O Nazareno Vem dessa vez para reinar O Nazareno Todos irão reconhecer O Nazareno É dele todo o poder O Nazareno Que de Judá é o leão O Nazareno Vem com a espada em sua mão Um dia um homem que o crucificou Terá que ao seus pés reconhecer Que ele é o guarda de Israel Só ele poderá o defender O Cordeiro O Cordeiro se tornou leão Pra derrotar o terrível dragão O Diabo vai ter que dizer Que o Nazareno tem todo o poder O Nazareno Sobre o monte pisará O Nazareno A Israel vem libertar O Nazareno Com a igreja vencerá O Nazareno Vem dessa vez para reinar O Nazareno Todos irão reconhecer O Nazareno É dele todo o poder O Nazareno Que de Judá é o leão O Nazareno Vem com a espada em sua mão O Nazareno O Nazareno O Nazareno vem O Nazareno O Nazareno Libertar também O Nazareno Vem pra guerrear O Nazareno Ele vencerá O Nazareno Com os anjos seus O Nazareno O Filho de Deus O Nazareno Contra todo o mal O Nazareno A vitória final A vitória final O Nazareno O Nazareno Vem O Nazareno Libertar também O Nazareno Vem pra guerrear O Nazareno Ele vencerá O Nazareno Com os anjos seus O Nazareno O Nazareno O Nazareno Contra todo o mal O Nazareno A vitória final O Nazareno O Nazareno O Nazareno O Nazareno Ele vem Ele vem com todo o poder O Nazareno O Nazareno O Nazareno O Nazareno O Nazareno O Nazareno O Nazareno